Quando você me quiser Já lhe abri meu coração Você me deixou no chão Com aquele olhar De quem não quer De quem não viu O meu pensamento é ser de você Merecer seus olhos lindos em mim Toda manhã Quero ser seu rei E não sou ninguém Sou um sentimento na contramão Eu sou seu fã Quando você me quiser Quando resolver me amar Será que eu vou acreditar Será que eu vou, não sei Já lhe abri meu coração Você me deixou no chão Com aquele olhar De quem não quer De quem não viu O meu pensamento é ser de você Merecer seus olhos lindos em mim Toda manhã Quero ser seu rei E não sou ninguém Sou um sentimento na contramão Eu sou seu fã Eu sou seu fã Menina, eu sou seu fã Eu sou seu fã Menina, eu sou seu fã Menina, eu sou seu fã